Chá gelado de pêssego é a receita facinha desse vídeo. Além de ser uma fruta muito deliciosa, o pêssego faz bem para a saúde. É antioxidante, tem vitaminas, minerais, fibras e carboidratos. Além de ajudar no funcionamento do intestino, aumentar a imunidade e fazer bem para a pele. Além de todas essas qualidades, só nos resta abusar dessa fruta gostosa. Chá gelado de pêssego, delicioso, refrescante e muito saudável. Vamos à receita. Essa receita é narrada e com imagens e vídeos ilustrativos para melhor aguçar o seu desejo. Dois pêssegos picados Meia xícara de chá de açúcar Uma xícara e meia de chá de água Quatro sachês de chá preto da marca de sua preferência Um copo e meio de água fervente E gelo a gosto Essa receita serve quatro copos e demora 20 minutinhos para ficar pronta Coloque em liquidificador os pedaços de pêssego, o açúcar e a água Bata até dissolver tudo e ficar bem homogêneo E deixe separado Pegue uma jarra para dissolver o chá preto Coloque os sachês nela e despeje água fervente Agora coloque a mistura do suco de pêssego que você bateu no liquidificador e deixou separado Coloque gelo e misture Está pronto Você pode se deliciar, se esbaldar com esse saboroso chá de pêssego Se você colocar gotas de limão, fica melhor ainda Acentua mais o sabor Fica a dica Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe, comente e até a próxima receita E aí E aí E aí E aí